Pessoal, ai to cansada que eu to correndo Eu falei, mostrei o ninho vazio né Dos passarinhos que eu tava mostrando pra vocês Ai eu desci aqui com o meu filho aqui na beira do rio E olha o que nós encontramos, os pais dele Tá ensinando eles a voar gente Olha que lindinho Todo empenadinho Era dois filhotinhos, não sei se o outro já aprendeu Mas olha Que lindinho Põe ele lá filho pra ver se ele Nós conseguimos pegar o voozinho dele Os papais deles ensinando eles a voar Cadê será o irmãozinho dele hein Você já aprendeu a voar? Olha o gatinho Olha gente Que lindinho Olha os pais dele tá ali ó Tá com medo da gente Tá com medo da gente Tá com medo da gente Obrigado.